Quem era? Eu não ouviu tocar. Acho que esse é o chefe. Doutor Renato. Esse é o Roberto, meu marido. Consideramos a oportunidade de promover você, doutora Gabriela, e uma associada. Fica em casa comigo. Larga aquele teu emprego. Sou dona da empresa também, mulher de Renato. Espero que esteja tudo bem no seu casamento como no meu casamento. Tá me evitando, é? Deixa eu ver se você tá no escritório mesmo. Você tem que entender. Você é a única coisa que eu tenho. E continua linda. Eu não costumo fazer isso, mas percebo quando as coisas não vão bem com os meus funcionários. Eu sei muito bem quando esse não quer dizer sim. A gente não precisa contar com o papai. Tchau. Tchau. Que a gente veio de carona. Eu não quero. Tá me ouvindo? Eu não... Eu te conheço. Volta aqui. Para, me solta. Você sabe que pra trair não preciso de muita coisa. Pra acabar com tudo também. Se a sua mulher aparecer na frente do meu marido... Some daqui. Eu mato ela. Se valoriza, Gabriela. Dá licença. Não, não. Não vou sair daqui. Não tem culpa se você é um safado que tem um monte de amantes. Você é minha mulher. Minha mulher! Eu não sou sua! Fica em casa! Eu não sou sua! Você não é meu dono! Eu quero ela em casa, te ajudando e servindo. Tem preço. Eu cuido bem do que é meu. O que tá acontecendo com a gente? Por favor, vai embora. Eu já falei pro seu homem. Agora eu falo pra você. Larga o meu marido! Você é minha amada. Eu não posso viver sem você. Fica comigo, meu amor. Doura. Tá sentindo alguma coisa, doutor? Tá quente, né? Você quer conversar comigo? Eu vou ficar aqui com você pra sempre, meu amor. Eu vou matar esse cara!